Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, voltei mais uma vez, né? Eu sumi dessa vez, eu acho que uns dois meses pra resolver coisas básicas da casa, da família, de filhos. Não deu pra resolver tudo, mas deu pra mim deixar algumas coisas que eu precisava fazer aqui, que eu não tenho tempo quando eu tô fazendo crochê pra quem faz, sabe que demora, não é fácil, né? Leva um tempo pra gente tá fazendo peça principalmente quando a gente ensina, faz vídeos, aí tem que editar várias coisas. Enfim, é isso gente, não foi nada demais. Muito obrigada por quem perguntou por mim, por quem sentiu saudade, eu tô aqui de volta e por você que me esperou, né? Não saiu daqui do canal, não se desinscreveu. E é isso, eu tô trazendo novidades, novamente, vídeos novos, coisas novas, ok? É isso, eu vou voltar também lá no Instagram, que eu também deixei um tempo lá. E se você ainda não me segue lá, é só pegar aí na descrição do vídeo. O endereço, o meu perfil do Instagram é crochê da Lulós, ok? Então é isso, vamos lá, vamos crochetar. Beijos! E a videoaula de hoje é esse motivo aqui, esse quadradinho square, né? Como vocês acharem melhor pra falar. Ele é bem fácil, rápido também de fazer, bem prático e dá pra fazer vários trabalhos. Na próxima aula, eu vou ensinar pra vocês a utilizar ele, a emendar e fazer uma blusinha, um cropped, ok? Olha, a medida desse aqui é 8 cm de largura, ok? Cada lado. E na diagonal aqui, ó, 10 cm. Mas isso varia muito de acordo com a tensão do ponto, né? De cada pessoa. Pode ficar maior ou pode ficar menor. Então, essa videoaula eu vou estar ensinando vocês como fazer esse, que é o inteiro, a metade dele, tá? Que eu chamo de meio quadradinho, meio motivo. E a 1 quarto dele, olha, bem aqui, ó, 1 quarto do motivo, do quadradinho. A videoaula de hoje é ensinando os três, porque a gente vai precisar desses três tipos pra fazer a nossa blusinha, o nosso cropped, tá? Então, vamos lá. Então, pra fazer, né, os nossos quadradinhos, os nossos motivos, eu utilizei a linha Charme da Círculo. Ela é 100% algodão, cada novelo contém 396 metros, que em gramas é 150 gramas. Essa cor aqui é a mostarda, a 70-30. Agulha de crochê número 2,5 e tesoura pra arrematar os fios. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu utilizei pra fazer cada motivo desse, cada quadradinho desse, em média, 12 metros, tá? Fica entre 11 e 12 metros, mas varia muito do ponto da pessoa, da tensão do ponto da pessoa, que às vezes é mais apertado ou mais solto, tá? Então, às vezes fica maior, fica menor. Pra fazer a metade, ficou entre 6 e 7 metros. E pra fazer esse 1 quarto do quadradinho, ficou entre 3 e 4 metros, ok? Nós vamos iniciar fazendo o motivo inteiro, tá? Então, a gente faz aqui um círculo mágico, ó. Dou a volta aqui no meu dedo, faço um X, seguro aqui. Vou inserir a minha agulha aqui por baixo, puxo, ó, laçadinha. Agora, eu soltei aqui, ó, o círculo, que tá aqui, pra eu poder fazer nozinho pra prender. Tá preso, ok? Aí, eu puxei aqui minha laçadinha, porque a gente vai fazer pontos altos fechados juntos, tá? Então, ó, tá aqui, vou inserir aqui no círculo, puxo, seguro aqui na agulha e dou a laçada. Isso aqui é um ponto baixo alongado, né? Que a gente alongou, um ponto baixo. Se eu fosse fazer um ponto alto, eu ia fazer um ponto baixo mais uma correntinha. Seria um ponto alto, mas como eu vou fazer um grupinho fechado juntos, eu vou deixar só esse aqui, ok? Então, ele tá aqui preso no círculo, já fiz. Eu dou a laçada novamente pra fazer mais um, ó. Eu insiro, puxo, como se fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro apenas essas duas laçadas, ó. Olha como fica parecido. E seguro o restante na agulha. Dou a laçada novamente, insiro, puxo, seguro, já tô com três. Mais uma vez. Ó, tiro aqui, quatro. Agora sim, passo a agulha e tiro todos juntos, tá? Aí, faço uma, duas, três correntinhas e vamos fazer novamente o grupinho. Dou a laçada, insiro aqui dentro, dou anelzinho mágico, puxo. Olha, como se fosse fazer um ponto alto, só que eu só tiro duas e seguro o restante na agulha. Olha, mais uma vez. Já tô com dois, né? São quatro. Dou a laçada, vou no próximo, mais um, ó. Tiro aqui, terceiro, laçada e quarto. Tiro tudo junto. Agora, uma, duas, três. Novamente. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos fechados juntos, olha. É isso. Uma, duas, três. De novo. Um, dois, três e quatro. Tiro tudo junto. Vamos fazer oito vezes isso, tá? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho, olha. Fiz daqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. E vou puxar agora o outro lado da linha, olha, que ficou. Puxo pra fechar aqui. Ó. Agora, olha, a gente vai fazer assim. Vou inserir bem aqui, ó. Onde passa todas as laçadinhas, tá? Inserir aqui dentro, puxo, ó. E faço um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Bem aqui, onde a gente tem três correntinhas, ó. Eu vou na primeira, faço um ponto baixíssimo. Na segunda também, que é a correntinha do meio. Puxo a laçada, alongo, insiro aqui dentro, puxo novamente, ó. E fiz igualzinho como eu fiz aqui no início. Tá? Um ponto baixo alongado. Mais uma correntinha agora, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada e aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Então, isso daqui é como se fosse o meu cantinho aqui, que já vai virar um quadradinho, tá? Aí, agora, eu faço uma, duas, três correntinhas novamente. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada e aqui dentro eu vou fazer o outro cantinho. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, laçada. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Igualzinho esse e esse, ó. Uma, duas, três, aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, laçada. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três. Bem aqui, olha, onde a gente fez aquele ponto baixo alongado e a correntinha, a gente vai inserir bem aqui nela. Que equivale a um ponto alto, né? Então, fazer um ponto baixíssimo fechando a carreira. Ó, ficou assim agora. Deixa eu puxar mais um pouco aqui. Olha só. Vamos pra próxima carreira. Eu vou aqui, novamente, ó, nessa primeira correntinha, insiro e faço um ponto baixíssimo. Alongo a minha laçada, insiro novamente, puxo. Sempre eu vou utilizar esse jeito aqui pra fazer o ponto alto. Se você não gosta, se você quer fazer as correntinhas, você pode fazer, fica a seu critério, tá bom? Então, ó, fiz o ponto baixo alongado, mais uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Vou aqui dentro e faço mais três. Ficando quatro. Quatro pontos altos. Dou a laçada aqui nesse espaço, faço três. Um, dois e três. Bem aqui, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um. Aqui, três. Um, dois e três. Cheguei bem aqui no canto, ó, no meu cantinho, ainda vou colocar cinco. Um, dois, três. Três, quatro e cinco. Aqui, três. Um, dois e três. Aqui, um e assim eu sigo fazendo do mesmo jeito que eu fiz... Opa, tá segurando aqui. Que eu fiz aqui desse lado. Que eu fiz bem aqui desse lado. Aí, você fala... Lu, mas aqui você colocou quatro pontos e aqui você colocou cinco. É. A gente tem que colocar cinco em cada cantinho. Quando nós chegarmos no final aqui da carreira, que a gente vai colocar o último ponto aqui. Ok? Eu venho mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que eu acho que prendeu alguma laçada. Ó, faz aqui, faz um aqui bem em cima do ponto baixo e mais três. Um, dois e três. E aí, você continua, ok? Cinco pontos altos em cada cantinho desse. Três aqui, três aqui, um aqui. Em todos os lados. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto novamente com vocês. Prontinho, olha. Fiz em todos do mesmo jeito. Tô aqui no final da carreira, onde eu dou a laçada, ó. E vou fazer o último ponto alto aqui pra completar os cinco, tá? Aí, ó. Bem aqui é o ponto baixo, aqui é a correntinha. Eu insiro aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira aqui. Olha só. Agora, você vai fazer assim. Olha. Esse é o ponto que a gente fez, esse que a gente iniciou. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou iniciar a minha carreira desse aqui. Então, eu vou inserir essa agulha aqui, ó. Nessa laçadinha. Aqui atrás, ó. Por trás, olha. Tá? E vou puxar aqui minha linha. Puxo novamente pra ficar do tamanho bom da laçada. Aí, eu vou inserir no mesmo ponto, ó. No ponto do meio. Puxo de novo. Olha aqui. Faço meu ponto baixo, alongado. E mais uma correntinha, onde eu inicio aqui com um ponto alto. Como se fosse um ponto alto. Aí, vou fazer... Essa daqui vai ser a nossa carreira da emendas, tá? É a última carreira aqui do nosso motivo. Sempre vai ser utilizada pra emendar um quadradinho no outro, um motivo no outro. Tá? Então, eu fiz aqui um ponto alto, né? E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Vou pular agora aqui, olha. Um, dois. Esses dois pontos bem no lado aqui, ó. E no terceiro eu vou inserir e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular esses dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo esses dois aqui. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Já tô verificando que esse é meu cantinho. Então, eu pulo um, dois. Vai dar certinho, olha. Bem no meio. Então, eu vou inserir. Olha, eu dei a laçada dessa vez, porque eu já vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Laçada, mais um ponto alto no mesmo ponto. Pra ficar igualzinho a esse. Tá? Aí, continua. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois. No terceiro, ponto baixo. E ó, aqui. Uma, duas, três. Dou a laçada. Pulo dois no terceiro. Vou fazer o meu ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Ficando assim, ó. Ok? Vamos, então, finalizar aqui. Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Voltei, ó. Tá aqui. Vou finalizar fazendo as minhas três correntinhas. Uma, duas, três. E bem aqui, ó. Novamente na correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, pra finalizar e prender aqui a minha linha, eu venho, ó. No próximo ponto aqui por trás. Puxo a minha laçadinha. E faço mais um ponto aqui. Olha só. Vou puxar bem aqui. Segura, tá? E corto. Prontinho. Nosso quadradinho inteiro. O motivo inteiro. Já está pronto. Ok? Agora, vamos para o outro. Que é apenas dois lados. Que é a metade desse aqui. Então, novamente, a gente vai fazer... Eu vou reservar esse aqui. A gente vai fazer o círculo, tá? Agora, você já sabe, né? Puxo aqui, ó. Faço. Vou fazer do mesmo jeito. Insiro aqui, alonga a minha... Faço um ponto baixo. Só que agora eu vou fazer mais uma correntinha, porque eu quero iniciar com um ponto alto. Então, tá aqui o que que vale um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou dar a laçada e agora sim eu vou fazer meu grupinho. Olha. Um. Dois. Três. E quatro. Tiro tudo junto. Uma, duas, três correntinhas. Deslaçada, novamente. Um. Dois. Três. E quatro. Vamos fazer isso daí mais duas vezes, até completar quatro desse aqui. Rapidinho e já volto. Então, tá aqui, ó. Os quatro grupinhos. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, tá? Duas correntinhas e um ponto alto. Tudo dentro do mesmo círculo aqui. Agora sim, eu posso puxar e fechar, olha. Esses pontos aqui, olha, que a gente iniciou, ele serve como base para os cantinhos. São os nossos cantinhos. Só que, como ele é cortado aqui, ó, a gente tá fazendo apenas essa metade, nosso cantinho, ele tá cortado. Geralmente, eu coloco três correntinhas, então, eu vou fazer duas apenas, tá? Porque não dá para fazer uma e meia. Então, aí agora, olha, finalizou aqui, vira, tá? O trabalho, vamos trabalhar com a carreira de volta. Vou inserir no mesmo ponto, olha, bem em cima aqui do meu ponto alto, puxo a laçada, já tô aqui, ó, com o meu ponto baixo, mais uma correntinha. Que equivale a um ponto alto. Qual é a segunda carreira? É essa daqui, olha. Então, eu vou fazer também. Aqui vai ser o meu canto, o meu meio canto, que eu vou chamar. Vou fazer duas correntinhas apenas. Dou a laçada e no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Aí agora, uma, duas, três. Vou aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Dou a laçada e aqui é um outro cantinho. Então, um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Agora, uma, duas, três. Venho aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três. E o cantinho, que vai ser o meio cantinho, ó, aqui dentro. Onde a gente fez aquelas duas correntinhas. Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, laçada. Vou fazer bem aqui, ó, em cima da correntinha que tá em cima do ponto baixo alongado, tá? Ó, prendendo assim a minha carreira. Olha só. A gente tá aqui, nessa metade. Tá? Vira novamente. Vamos virar. Vou inserir aqui dentro de novo, ó. Puxo. Faço um ponto baixo, mais uma correntinha que equivale a um ponto alto. Dou a laçada e aqui dentro eu vou fazer mais um e mais um ponto alto. Dois, que com esse aqui ficaram três. Olha, é o cantinho aqui onde eu tenho cinco. Cinco pontos altos. Então, eu fiz três aqui. Agora, eu vou pra esse aqui, olha. Então, eu dou a laçada e aqui dentro eu vou fazer um, dois, três pontos altos. Aqui, em cima do ponto baixo, também um ponto alto. E aqui também, três. Um, dois e três. Aqui dentro são cinco. Então, vamos lá, que esse cantinho aqui é um cantinho inteiro e não tá cortado. Então, dois, três, quatro e cinco. Agora, três aqui. Um, dois e três. Um aqui no ponto baixo e mais três aqui nesse outro espaço. Um, dois e três. Cheguei no outro cantinho aqui, meio cantinho. Então, eu dou a laçada e insiro aqui dentro. Desfiou aqui a linha. Insiro e faço um, dois e o terceiro bem aqui, ó, em cima da correntinha. Finalizamos mais uma carreira, olha. Aqui, bem aqui, tá? Essa carreira aqui eu vou fazer com vocês, mas quando a gente, quando nós formos fazer lá, sempre ela vai ser usada emendando, tá? Os outros motivos. Então, vamos lá. Olha, essa carreira a gente não vai voltar, ok? Que é pra deixar de frente essas duas carreiras dos pontos altos. E pra finalizar, bem legal também, que a gente precisa aqui da base do nosso motivo, meio motivo. Aí, então, você finalizou aqui com ponto alto. Você vai fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho bem aqui nesse ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou bem aqui, olha, naquele ponto que a gente fez também. Tá vendo? E faço um ponto baixo. Vou fazer mais três. Aqui. Uma, duas, três. Já venho aqui, ó, no outro ponto. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Aqui. E uma, duas, três. Bem aqui, ó. Finalizando assim. Finalizando aqui essa parte, tá? Agora, a gente vai subir pra fazer a outra carreira. Como é? Eu vou soltar aqui, ó. Porque, na verdade, a gente finaliza assim, olha. Aqui, eu insiro e vou puxar a laçadinha pra cá, pra parte de trás. Pra fazer daquele jeito que eu mostrei ainda agora pra vocês. Olha só, finalizei. Meu ponto tá bem aqui, bem escondidinho. Finalizamos a carreira aqui. Agora, a gente vai fazer a carreira de emenda. Vou inserir novamente aqui, ó, no meu ponto. Eles estão super juntos aqui. Ó. Faço um ponto baixo, mais uma correntinha que equivale a um ponto alto. É um cantinho aqui, um meio cantinho, tá? Então, não podemos esquecer. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, laçada. E no mesmo ponto, eu vou inserir aqui, no mesmo ponto, e fazer mais um ponto alto. Ficando um cantinho. Meio cantinho. Faço as três. Uma, duas, três. E olha aqui. A gente fez nesse ponto, né? Um, dois, no terceiro. Eu vou inserir aqui e fazer o meu ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, no terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, no terceiro. Aqui, um ponto baixo. Já tô chegando bem aqui no cantinho. Então, uma, duas, três. Dou a laçada. Pulo os dois. No terceiro aqui. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto alto. Uma, duas, três. Pulo os dois aqui. No terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo os dois. No terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois pontos. No terceiro ponto baixo. Uma, duas, três. Dou a laçada, que é o cantinho aqui, ó. Pulo esses dois. No terceiro eu vou inserir aqui. Puxo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laçada. Mais um ponto alto. Ficando meio cantinho também. Faço mais um pontinho aqui. Pra segurar. E pronto. O meio quadradinho já está pronto. Vou cortar aqui. Olha só. Esse aqui tem dois lados. Aqui, dois lados inteiros. Ok? Esse tem quatro, esse tem dois. Vamos, então, para o outro, que só tem um. Pra fazer o outro, vamos fazer do mesmo jeitinho. Faço o meu círculo aqui. Puxo. Minha laçadinha, ó. Desciro aqui dentro. Puxo. Vou fazer aquele ponto alto. Aqui, que é um ponto baixo alongado, mais a correntinha. Duas correntinhas, dou a laçada e no mesmo aqui, ó. Círculo, insiro e vou fazer. Dois. Três. E quatro. Tira tudo junto. Uma, duas, três correntinhas. Laçada e vou fazer mais um grupinho. Um. Dois. E três. Não, desculpa. E quatro. Agora sim. Confundindo com as correntinhas. Ok? Faço um, duas correntinhas apenas laçada e agora o meu ponto alto. Então, aqui, olha, nós fizemos oito. A metade é quatro e a metade desse aqui, que a gente vai fazer agora, que é só um lado, é dois. Tá? Vou puxar aqui. Fechar. Prontinho. Tá assim, ó. Vamos virar novamente, igual como a gente fez o outro. Viro. Vou inserir nesse pontinho aqui, ó. Puxo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas, dou a laçada e no mesmo ponto aqui, ó, entre dentro do ponto, faço um ponto alto, formando o meu meio canto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, vou fazer o outro cantinho aqui, que é só a metade. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto bem em cima aqui da correntinha. Insiro. Olha. Tá desse jeito aqui. Meu Deus, isso tá todo enrolado. Não tá, não. Tá? Vai ficar bem, vai ficar normal. Vira e novamente. Vamos inserir aqui, olha. Um ponto alto, dou a laçada e aqui dentro mais dois pontos altos. Um e dois. Aqui no ladinho. Um. Dois e três. Aqui um. Aqui três. Um, dois e três. E aqui dentro. Um, dois. O terceiro vou fazer bem aqui na correntinha de base. Olha só. Tá assim. E agora, a gente tem que vir pra cá, igual o outro, que é pra poder fazer a nossa carreira aqui. Carreira de emenda. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Insiro aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Bem aqui, já do outro lado, também um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três. E bem aqui o ponto baixo, onde eu vou puxar aqui por trás do ponto. Tá? Da correntinha. Pegando bem no meio aqui, ó. Tá assim, né? Daqui a minha laçada. Eu puxo aqui. Desfio. Igual como a gente fez aqui na metade. Aí, aqui eu vou subir também a minha carreira de emenda. Vou inserir aqui novamente. Puxo. Faço. Meu ponto baixo alongado, mais uma correntinha. Uma, duas correntinhas apenas, laçada no mesmo ponto aqui. Faço um ponto alto. Então, ficou meu meio canto. Deixa eu fazer de novo aqui. Inserir no lugar errado. Bem aqui. Esse aqui ficou meio aberto. Deixa eu ajeitar aqui, pra ficar bem legal. Na hora de colocar na laçadinha, olha, eu peguei essa laçadinha aqui. Inseri pra pegar na correntinha certa. Pra ficar seguro e não ficar assim, aberto, né? Agora sim. Aí, eu vou inserir novamente. Puxo. Ó. Fiz aqui um ponto, como se fosse um ponto alto. Duas correntinhas no mesmo ponto aqui, mais um ponto alto. Agora, uma, duas, três. Vou pular, olha. Um, dois. No terceiro aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo dois no terceiro. Um ponto baixo. Um, dois, três. Pulo dois pontos. No terceiro, o ponto baixo. Uma, duas, três. Dou a laçada, olha. Pulo um, dois. Aqui, no meu último ponto alto. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E mais um ponto alto. Finalizando a carreira. Mais um pontinho aqui. E olha só. Olha só como esse ponto. Essa daqui são as laçadinhas, tá? Que ficam aqui do ponto. A gente vai precisar delas quando a gente fizer os nossos trabalhos. Olha aqui. Esse lado aqui, ó. É o mesmo desse. Aqui, ó. Então, a gente tem um quarto de motivo. Um quarto de quadradinho. Ok? Ó, fica assim. Tá? Aqui, meio. Metade. E aqui, um inteiro. Tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham... Tenham aprendido direitinho. Que aproveitem, tá? Esses motivos pra fazer vários trabalhos que dá pra fazer. Principalmente blusinhas. E a próxima blusa que eu também vou fazer. De eu espero vocês. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.